Bom dia, meu nome é Gilmara. Estou aqui fazendo a reclamação porque a gente já não aguenta mais tanta promessa, tanta promessa e nada se faz. Começaram a obra aqui na rua, fizeram foi piorar mais a rua ainda para poder fazer a ponte aqui na Rua Sul de Costa. Colocaram o estado no Pedro Menezes e até agora não terminaram. Temos nossos filhos, a rua está alagada ali porque começaram a jogar um anterro, não concluíram. E a rua está pior do que estava. A ponte desmancharam, falando que ia concluir, até então nada. Bom dia, meu nome é Rodrigo, trabalho no Hotel Transamérica aqui. Todo dia de manhã eu tenho que passar por aqui. Esses dias eu passando aqui, caí quase morro afogado ali, dentro daquela ponte. Isso está uma tragédia para nós todos aqui. Pedimos sua ajuda aí para ver, apoiar o nosso projeto aqui. Eu sou o Gás, eu moro aqui na Rua Sul de Costa. A gente já está com dois anos que fizemos pedido ao doutor Almeida aqui para fazer a ponte. Domingo passado já aconteceu que já caiu duas pessoas aqui. E está difícil cada vez mais. Vieram botar nas caçambas de Aterra ali. Até hoje não fizeram nada. E a gente está me esperando. Amanhã mesmo, a gente está indo para a porta da prefeitura. Com fogos, com tudo, para chamar a atenção dele, para ver se ele vem fazer. Que ele já botou nas redes sociais. Que aqui está feito, está pronto. Ele botou como o Incubro Rama. E aqui na Incubro Rama, que é a Rua Sul de Costa, acesso no estádio. E está ali a situação crítica aqui que todo mundo está vendo. Então, como a gente chamou o vereador Caboclo, que está até ali próximo da gente também. E a situação daqui do pessoal mesmo, para melhorar, que não pode ser nada difícil, é só botar as manilhas. E tampar com barro e um pouco de cimento. Não é coisa muito difícil para a prefeitura. É difícil para nós, mas para eles não é muita coisa. E a ponte, foi um homem ali que chamou o Senhor Natal, que fez, que está fazendo a ponte, está ajeitando. E agora ele se rebotou, que nem se ele quer fazer mais, como está esses buracos aqui, que a moça está gravando tudo aqui. E a gente não quer nada de mais, a gente só quer a nossa rua feita. Que ele prometeu para nós, que já prometeu o que devia fazer e não fez. E está dizendo que está pronto para todo mundo. Que está pronta essa ponte aqui. Se estiver pronta aqui, a gente está mostrando. Mas como não está, estamos esperando aí para ver o que vai acontecer, o que ele vai fazer aí. Não sei como é que eles vão harmonizar isso aí. Está até difícil de saber o que eles vão fazer. Mas a verdade é que fizeram a metade, a metade está aqui sem fazer e estão deixando por conta aí. Aí eu não sei mais o que nós fazermos, né? Esperar ali o que o caboclo vai falar. E o que eu tenho que dizer, para ele tomar um pouco de juízo e fazer isso aqui. Que o pessoal naturalmente já está pagando, ele já está começando a fazer as casas. Ele disse que tinha imposto, que ia fazer isso. Prometeu um mundo e o fundo e até hoje nada. Cadê o senhor, seu prefeito? Estamos esperando, viu? O Dr. Alcides Costa, ao Pedro Menezes, aonde o prefeito e a Secretaria de Obras se comprometeu a fazer a ponte, interliga a rua do Dr. Alcides Costa ao Pedro Menezes. Menezes iniciou a obra e parou, postou nas redes sociais que a obra já estava pronta. Ainda cometeu uma atrocidade dizendo que a rua é Licoco Ramos, no bairro São Sebastião, interligando ao Pedro Menezes. Sabendo que esta rua é Alcides Costa, fica localizada no bairro São Boaventura, interligando ao Pedro Menezes. Mostra a falta de respeito do governo ser humano com a população canaverense, em especial os moradores do bairro São Boaventura ao Pedro Menezes, principalmente onde temos muitos pescadores marisqueiros que precisam desta ponte para poder vender os seus produtos, seja o catardo, o sírio, o caranguejo. Estão impossibilitados devido ao desmando, desmanchar a ponte antes de concluir. Estão possibilitados os moradores de poder passar para ir e fazer suas atividades. Inclusive alunos também estão sendo prejudicados, porque tem que dar uma volta imensa para poder ir até a escola. e fica aqui a minha indignação como vereador, como cidadão, como representante do povo. Estou mostrando a minha satisfação em prol desses moradores que contribuem para o município pagando seus impostos em dias. São eles que pagam o salário dos vereadores, do prefeito, dos seus secretariados e todos os funcionários que fazem parte da administração. Fica aqui a minha reivindicação e espero que tome vergonha na cara e possa vir concluir a obra. Muito obrigado a todos. Bom dia. Olha o trabalho que tem.